Dua Língua, minasã! Dua Língua, minasã! E a hora da história sendo pra vocês mais um videozinho de Honkai Impact 3rd. E hoje eu estou com a localização de todos os baús da área de Stijian Alley. Do capítulo histórico 1 do Honkai Impact 3rd, parte 2, aqui na região de Lanqiu. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixando o like e compartilhamento. Também não se esqueçam de me seguir na plataforminha roxa, que foi onde gravamos a localização desses baús. E sem mais delongas, patrocina a nós. Digo, bora pro vídeo! Pra pegar todos os baús desses mapas da parte 2, é necessário que tenha o Max Crystal Core Energy mais um do level 13. No nível 13 a gente consegue esse terceiro e aí consegue abrir todos os baús. Se possível, tenha level 15, porque isso aí favorece em questão de recuperar os Crystal Core Energy a cada 60 segundos. Então a gente não fica tão dependente de ficar indo e vindo de alguns lugares pra resetar os Crystal Core Energy. E agora vamos fazer a caça de baús aqui em Stijian Alley. A gente pode ir por baixo ou a gente pode ir por cima. Considerando a localização das coisas, compensa muito mais a gente vir por baixo e subindo. Porque se a gente vir por aqui, a gente vai ter que dividir o caminho pra cá, depois voltar, depois vir pra cá e depois vir pra cá. Não compensa tanto, então vamos começar vindo pelo teleporte. Que a gente já vai encontrar o nosso primeiro baú, depois de uma batalha bem em frente ao portal que vai pra cidade. Logo em seguida, a gente vai ver alguma coisa ali em cima, né? Uma coisinha escondida ali em cima. Nessa área tem... Dois baús. Um é aquele ali que a gente pega depois de uma batalha. O outro, a gente vai precisar subir ali naquela plataforma. Pra subir naquela plataforma, a gente precisa primeiro acessar esse switch que tá bem ao lado. E aqui a gente vai acessar essa lâmpada. Mas pra que a gente precisa dessa lâmpada? Simples, pra quando a gente descer. A gente bota essa lâmpada no poste. A gente abre aqui e a gente pega o baú do tesouro. Simples assim. Em seguida, a gente vai continuar indo em frente. Em vez da gente usar esses negócios de grappling hook, a gente vai descer direto. Que a gente já pega o próximo baú. Que é um de três. Daqui, a gente pode vir pra cima. Ou pra este caminhozinho. E eu recomendo vir pro caminhozinho. Que é onde a gente vai pegar esse crystal core cluster se necessário. Pra pegar nosso próximo baú. Sempre mantém os cristalzinhos ao máximo. Que nunca se sabe onde a gente vai encontrar o próximo baú. Não, a gente sabe sim. Bem aqui na frente. Esse aqui é outro dos desafios que tem alguns baús. O que a gente precisa fazer aqui é um time attack. Onde a gente vai pegar mais um baú no meio do caminho. E chegando lá no final, a gente vai pegar a nossa recompensa. Sucesso. A gente pega o baú. E ainda a gente pode entrar aqui pra pegar mais outro baú. Voltando pro ponto inicial. Que seria desse aqui. O ponto desses desafios. A gente vai pegar o grappling hook. Pra onde tava o outro baú. E de novo. Pra gente chegar até essa área superior. Nessa área superior, teria uma batalha aqui. Onde a gente pega um baú. Pra vocês terem um pouco mais de referência, é perto do Dream of Lost. E logo ao lado. Tem mais um baú. Agora nós vamos continuar indo pra cima. Onde a gente vai pegar o cluster de novo. Feitar uns bicho aqui que já tá feitado. Isso pra pegar mais um baúzinho. A gente simplesmente vai pra cima. A gente ativa o switch em frente a essa coisa gigante. Pra pegar essa plataforminha. Pisa na plataforminha. E aí a gente acessa o próximo baú. Essa área aqui permite a gente vir pra cá. Não se esqueçam de dar um pequeno jump. De modo que a gente não caia no buraco. E subindo aqui, tem um baú bem... Aqui escondido por trás dessas caixas. Bem difícil de se ver, né? Muito difícil. Aham. Tá. Sai. Vai lá. E um próximo que tá aqui. Ah, mas eu não tô vendo nada. Tão vendo esse cristal? Então. Pula. Daqui a gente vai em direção desse pôster. Pegar mais um baúzinho. Vindo nesta direção a gente tem mais um baúzinho de cristal. Próximos a gente vai encontrar aqui atrás. Esse aqui fica até um pouquinho mais escondido. Porque não tem nenhum símbolo de cristal em cima. Mas, ironicamente, é só pular pra perto do cristal aqui. É. Pega ele. Vamos subindo. Pegar um baúzinho aqui. Esse aqui não é de baú, tá? Esse aqui é de missão de área. E nesta área daqui, onde a gente fez os pulinhos. Onde tem um acesso ali pra... Perto do portal pra cidade. A gente vai dar dois pulos. Pra acessar o nosso próximo baú. Último baú de Stijan Alley. De alguma forma... Aparecer um baú aqui. E é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do mesmo. E que este vídeo tenha ajudado. Não se esqueçam do like e do compartilhamento. De me seguir na plataforma em Arrocha. E nas mídias sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Ai. Arigatouzaimashita. Yori deshita. I never feel like... Baby, stay with me... You gotta tell now... I never feel like... I never feel like... I never feel like... Obrigado.